Nas dicas do tempero de hoje é um bolo de caneca. Muito simples para você que fala, puxa vida, em 3 minutos eu vou fazer um bolo gostoso para eu comer, individual. Para isso eu vou precisar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, no caso aqui é chocolate em pó, uma colher de sopa de farinha de trigo, um ovo e uma colher de sopa de coco ralado. Coloquei um pouquinho mais porque vou fazer a cobertura do meu bolo de xícara, beleza? Então vamos aí! Vamos conversar com o ovo, a farinha de trigo. O açúcar O chocolate O coco ralado E agora um minuto de micro-ondas, se não for o suficiente, mais 15 segundos. Vamos lá! Um minuto mesmo, coloquei o coco por cima, tirei uma bocada aqui como se fosse a minha bocada, ó. Só para demonstrar como é que ficou essa maravilha, beleza? Mas então a dica está feita, vamos continuar com o nosso programa. E aí